Achei de se pensar, não iria me derrubar A que você fez, a que irá pagar Seu egoísmo, democracia Quem diria que te derrubaria Ignora a trégua, não dá vacilo Se fudeu, ironia do destino Labioso sem postura A vida lhe pegou de calças, cutá A que você faz, a que você paga Você vai pagar A que você faz, a que você paga Você vai pagar A que você faz, a que você paga Você vai pagar A que você faz, a que você paga Sabe como é, todos te criticam Palavras são palavras e não me ferem Pode tentar me derrubar Que o seu nome é sua mente Seguimos de frente Pense bem, não nos decultimos Não venha me chamar De agressivo Maldade não é o meu pote Foi sua atitude, mostrará o caminho da morte A que você faz, a que você paga Aqui se vai, aqui se vai Você pode estar com aca Aqui se vai, aqui se vai Aqui se vai, aqui se vai Obrigado.